E aí, reclamers! Todo mundo de boa aí? Pois é, né? Vivendo na quarentena! E por isso a gente continua aqui mais um reclame diretamente da minha casa, e cheio de matéria bacana e muito filme, olha só! Vamos assistir um making-off muito emocionante da campanha da Huggies, em parceria com a agência Accenture Interactive e produção da Café Royal. Temos também a nossa maravilhosa seleção de filmes reclame, sempre com os melhores comerciais. E hoje começa a nossa série, que vai mostrar os momentos mais bacanas do nosso quadro Novos Líderes Criativos. A Huggies, no dia do abraço, lançou uma campanha super emocionante. E a gente vai ver o making-off desse filme agora. Ele foi feito em parceria com a Accenture Interactive e com a produtora Café Royal. A Huggies mostra pra gente como vem fazendo pra aproximar as famílias, mesmo em tempos de isolamento social. Huggies é a marca líder do mercado, no mercado brasileiro, e Huggies tem um significado muito importante, que vai muito além dos produtos que oferece, que é o significado de abraçar os bebês. Vem do nome da marca, do propósito da marca, que é Huggies, Huggies, abraço aos bebês. E em tudo que a gente faz, em todos os nossos produtos, em todos os nossos serviços, a gente propõe, procura oferecer tudo que um abraço pode proporcionar em suas demais versões. Nasce uma surpresa foi a nossa campanha de estreia pra Huggies. E eles vieram com esse desafio. Há muitos anos a gente trabalha como um dos dias principais do calendário, o dia do abraço, 22 de maio. E aí eles vieram com essa pergunta, como a gente pode explorar o dia do abraço, em meio a esse isolamento social, onde as pessoas não estão se abraçando? Como fazer isso agora? E aí a gente ficou com esse desafio de tentar encontrar uma forma de trazer essa emoção do abraço, essa conexão, mesmo diante desse isolamento, mesmo se as pessoas estarem presentes fisicamente se encontrando. O grande insight dessa campanha foi fortalecer esse vínculo, essa conexão entre mãe e filha e nos momentos mais importantes da vida. Sentada aqui, nessa cadeira, tendo assistante aqui atrás de mim, com esse computador na minha frente, eu já realizei alguns filmes durante o isolamento. Mas nasce uma surpresa, exigiu um pouco mais. Café Royal, a produtora encontrou a história linda da Viviane, que depois dos 40 anos, quando ela já tinha tido um diagnóstico, talvez ela nunca pudesse ser mãe por causa de uma endometriose que ela tinha, aguda, ela aos 42 anos, no meio do isolamento social, descobre que está grávida. E como ela vai contar isso para a mãe dela, que sempre apoiou ela, sempre teve do lado dela, desde o começo e sempre acreditou que ela poderia ser mãe. O que ela estava esperando era um momento diferente, ela precisava desse momento diferente. E a campanha para ela foi, de verdade, uma forma mágica de contar isso para a mãe. Então, algo que a mãe tinha traduzido de uma forma, o seu momento vai acontecer, eu acho que também aconteceu um momento muito diferente na vida da Viviane. Como fazer isso de uma forma épica, de uma forma grandiosa, no tamanho que essa notícia merece? Aí surgiu a ideia de fazer uma projeção. Essa manobra linguagem que surgiu em meio ao isolamento social, os vizinhos se comunicando, fazendo projeções, usando os prédios como canvas, como telas para expressar o que eles estão sentindo. E a gente se apropriou disso nessa comunicação. Foram encontros técnicos, encontros narrativos para que a gente conseguisse chegar ao resultado. E também foi o retrato, se a gente entender os bastidores dessa campanha, de uma palavra que eu acho que é muito importante nesse momento, que é cooperação. A gente teve ajuda aí por todos os cuidados que a gente precisou ter para filmar essa campanha à distância. A gente teve ajuda da vizinha, dos vizinhos da dona Vita, dos vizinhos da Viviane, da irmã da Viviane, do pai da Viviane, para que aquilo fosse o mais real possível, de verdade. A notícia fosse mais transparente, verdadeira e traduzisse a emoção que a gente queria que as duas vivessem genuinamente. A surpresa era uma surpresa de verdade. E a palavra cooperação foi o que permeou essa campanha. A parte da projeção foi toda feita com o Fabião Soares. Ele tinha acabado de realizar a live do Alok, com drone, com projeção e etc. E ele então participou tecnicamente desde o início do processo e se responsabilizou pela projeção. Como nasce uma surpresa, nasce uma nova forma da Huggie se relacionar com os consumidores. Eu acho que a gente está se reinventando como marca. A Plataforma Mais Abraços, por exemplo, é uma nova forma de a gente falar de fraldas. É uma nova forma de a gente falar daquilo que a gente traduz como benefício da nossa marca, que é o abraço. A Plataforma Mais Abraços é a plataforma digital de Huggies que combina três grandes coisas. Conteúdo, experiência e serviços. Então, com o chá de bebê, com o clube de assinatura, que também é uma forma conveniente de você, à distância, fazer o seu chá de bebê. Nasce uma surpresa, uma campanha que nasceu para todos os meios. Então, já no dia do abraço, que é o dia de lançamento da campanha, dia 22 de maio, a gente fez uma ação dentro do programa da Fáxima Bernardes, onde ela entrevistou a Viviane ao vivo, contando essa história e explicando como foi feita essa produção, sem envolver nenhum contato físico, como isso foi feito à distância, remotamente. Então, a gente começou a ação por aí e ela agora também está em todos os meios digitais. No próprio dia 22, a gente teve um formato do Mass Head no YouTube também, o formato mais premium dentro da plataforma de vídeo. E a partir de agora, ela está ganhando outras dimensões. E quem acessar o maisabraços.com.br vai ver uma série de conteúdos que a gente está colocando, de histórias de mães que estão descobrindo, sabendo na notícia, em meio a essa pandemia, em meio ao isolamento social e como elas estão fazendo para lidar com isso. Então, é uma campanha multi-meios que começou muito forte na TV e no digital e agora está ganhando outras dimensões nas redes sociais e em todos os outros canais. Esse projeto só deu certo porque nós temos uma agência e um cliente que sabem trabalhar com a verdade e a equipe da Café Royal foi extremamente competente. Foi uma forma de representar o que a marca é, verdadeira, simples, humana, democrática. A gente tenta traduzir dentro dos nossos produtos tudo aquilo que um abraço pode oferecer de forma sensorial, cognitiva. De alguma forma, a campanha também tentou traduzir isso, né? Ativando o som, ativando os batimentos cardíacos e toda a emoção que estava na voz da Viviane, no sentimento da Viviane, no abraço que o Danilo deu nela no final. Essa campanha traz uma mensagem de esperança. Essa questão de você, mesmo diante de toda a adversidade que a gente está vivendo agora, nunca desistir daquilo que você sempre acreditou. Para contar para o mundo inteiro, né? De uma forma linda. E eu acho que a gente traduziu os batimentos cardíacos do ultrassom dela numa parede, me dá até arrepio, assim. Foi lindo. E mereceu aplausos, como os vizinhos aplaudiram de verdade. Foi muito bonito. Eu estou contando para a minha mãe e estou contando para o mundo inteiro. Quando eu completei 40 anos, deu aquele sentimento, e agora? Eu vou ser mãe ou não? E foi quando eu fiz os exames e veio a surpresa, né? A má surpresa de que eu estava com uma endometriose muito profunda. Minha mãe sempre me falava, filha, o que é seu encontrará o caminho de chegar até você. A gente começou com essa situação toda de quarentena. E depois de duas semanas que eu estava em casa, eu falei, eu estou me sentindo meio estranha. Eu estou me sentindo muito enjoada. E aí, até um dia, ele virou para mim e falou assim, ah, você está grávida. Eu ainda não contei para a minha mãe, porque eu queria muito contar de uma forma especial. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. A cabeça. Tem uma coisa muito importante para te falar. Vai até a janela. A janela? No janelão? Mãe? Você vai ser vovó. Boa, Vídea. Lembra bem o que está escrito aí. Aplausos para a Dona Vídea, a mais nova vovó da criança. A mais nova vovó. Tudo o que eu queria agora era poder te dar um abraço. Ah, sim. Eu gostaria de estar aí para dar muitos e muitos abraços para você. Não era só mim, não. O livro que eu queria indicar é um livro muito interessante, chama Incrivelidade de Shackleton, que é sobre uma expedição ao polo no século XVIII. E é um livro que tem muito a ver com o nosso contexto atual, porque é um livro que trata muito de planejamento, de sofrimento, de superação. E é incrível você ler essa história no livro de como é que esses caras conseguiram chegar no polo com condições tão adversas e sem tecnologia nenhuma, sem nada. Então, é um livro muito, muito bacana, que eu acho que tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo aí. E aí Música 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 Por ser um grande sucesso a gente aqui do Reclame, resolveu fazer uma seleção com os melhores momentos do nosso quadro Novos Líderes Criativos. Então você confere agora a primeira parte do nosso Select Reclame. Música Líderes Criativos, vamos tentar entender o pensamento dessas mentes brilhantes que produzem tanta coisa bacana pra gente? O que assistem? O que leem? O que ouvem? Para abrir a nossa série, vamos assistir as referências que eles consomem e as fontes que eles bebem. Música Na verdade, fundamental pra qualquer criativo é ser uma esponja. Metade do nosso trabalho é absorver o que tá acontecendo, aí acontece uma coisa louca na nossa cabeça e cuspe fora, empacotado com o que a gente sabe da marca, o que a gente sabe do nosso trabalho. Pra mim tem um lugar que o criativo tem que buscar, parece um comentário clichê, mas é fora do escritório. Eu acho que a única referência que todo criativo tem é a cultura mesmo, sabe? É você conversar com as pessoas, é você tá aberto, tá com o ouvido sempre aberto, observando. Eu tenho um trabalho muito grande, um cuidado grande de sempre tentar aumentar o meu ciclo de convivência e trocar com pessoas que às vezes não tem nada a ver comigo, mas que depois eu acho a conexão. Uma coisa que acrescentou muito bacana nos últimos anos são os eventos de tecnologia, propriamente dito. Eu fui pela primeira vez no XSW e foi muito bacana, foi uma verdade, até falo que foi um divisor de águas, de ver como a tecnologia interfere e na verdade faz o nosso trabalho ganhar escala. Eu tenho dois filhos, eles são uma super fonte de referência e dois filhos com cinco anos de diferença entre eles. Então se eu tenho um adolescente em casa, que é o meu filho mais velho, que ele faz buscas dentro do YouTube, ele não usa Google. Eu tenho a minha filha de oito anos que já tem um comportamento completamente diferente, é totalmente rápida e conectada. E o fato, inclusive, de ter um homem ou uma mulher, eu consigo beber das duas fontes, graças a Deus, assim, eu tive uma sorte. Quando você não entende o consumidor ou não entende exatamente como é que ele vive, você não vai saber se comunicar com ele. Eu costumo bastante, por exemplo, no meu bairro, eu moro na Vila Mariana e eu converso com o gari da rua, eu converso com o padeiro. Isso é uma coisa de São Paulo que a gente tem, que a gente consegue ter o contato muito próximo das pessoas. Entendendo eles, às vezes até converso de propaganda com eles, para entender um pouco como é que eles respondem à criatividade que a gente está tendo nas campanhas. Particularmente, eu vejo muito stand-up comedy e talk shows, brasileiros, americanos, ingleses, eu acho que o jeito que eles formulam as piadas, seja um comediante fazendo stand-up ou no talk show, para mim é muito parecido com o que um criativo faz. Que é pegar ideias, pegar fatos que estão acontecendo e dar uma outra olhada nisso, né? Você já percebeu, tipo, você olhar de outro jeito. Acho que a arte, de forma ampla também, é um ponto importante da minha pesquisa, porque eu acho que a arte talvez seja a interpretação pura também dos sentimentos das pessoas e talvez esse seja o primeiro lugar onde essas provocações acontecem. E eu adoro ver para onde a arte está indo, visualmente e também como provocação conceitual, assim. Claro que você pode se cercar de boas referências, você pode frequentar galerias de arte, você pode ver filme cult, você pode, sabe, ouvir música erudita, mas eu acho que você pode tudo, na verdade. Você pode tanto ver o filme cult, como ver um filme que é, tipo, porra, uma comédia romântica. E dali pode ter uma coisa que é muito foda, assim como pode ter na Tate Modern de Londres, como pode ter na Vila Madalena em São Paulo. Eu tenho tentado ler muita coisa, vou me abrindo outros caminhos e outras portas, assim, né? Então, sei lá, eu acabei de ler há pouco tempo, há poucos meses, o livro do Elon Musk, que, enfim, eu tinha um preconceito até falando sobre algum jeito dele e tal, mas quando você lê, assim, é muito bacana, é muito legal o jeito de pensar, que é um jeito moderno, entender aonde ele quer chegar e o que ele tá fazendo pra isso. Então é muito legal. Também ouço muita música, tento me manter atualizado no que as pessoas estão ouvindo. Eu tenho formação musical também, então eu fico, sou fascinado por músicas de outros lugares, eu faço coleção de música ruim, então eu gosto muito de ver desse mundo da música. De novo, também tem uma coisa de letras, de melodia, os clipes também eu fico fascinado, porque são novos diretores, novas soluções. Ultimamente estou super viciada, como todo mundo, em podcasts, e acho que estão sendo fontes de conhecimento. Outras coisas são muitos cursos online, que eu adoro fazer também, que também são lugares onde eu me conecto com pessoas que antes não tinha chance de encontrá-las, então cursos muito de vários assuntos. E com o mercado, assim, acho que tem uma conexão também, usando a ferramenta do WhatsApp, acho que o WhatsApp fez a gente ficar muito próximo e nos conectarmos com grupos de pessoas. Então eu tenho um grupo de pessoas de tecnologia, eu tenho um grupo de pessoas que fala sobre empoderamento, sobre feminismo, sobre as dificuldades, sobre... Então o meu grupo de amigas, o grupo de mães, acho que essa rede de apoio é também fonte de inspiração e pesquisa. Na verdade, assim, eu gosto muito do ser humano, eu acho que gente é a maior fonte de referência. Então sempre que eu posso, eu estou prestando atenção no comportamento das pessoas, porque eles são consumidores de alguma forma. Então eu acho que assistir cinema, música, né, tudo isso que é o comportamento humano, na verdade, são grandes fontes de referência. Você vivenciar o que o consumidor vive, te ajuda a falar a mesma linguagem que ele tem e impactar ele de uma forma mais natural e verdadeira. E, de novo, você ser uma pessoa ativa na vida, participar dos grupos de WhatsApp, eu pego muita inspiração nisso. Faço questão de participar de grupos que eu não concordo politicamente, por ideologia, mas eu faço questão de estar lá. Porque a parte da criatividade é isso, é você poder entreter ideias na sua cabeça que você não concorda. e você dá aquela degustada e fala, hum, entendi, mas não. Mas isso é super importante, você se expor a opiniões e experiências diferentes. Você está aberto para receber influências de tudo que é lugar e você ter a capacidade de dar um giro nessas influências. É pegar aquilo, misturar com outra coisa e, pum, transformar numa terceira coisa. E aí que está. Aí que está a graça da criatividade, saca? Não é tu pegar uma coisa exatamente como ela é e colocar na propaganda. É você pegar uma coisa, misturar com uma outra influência, com uma outra referência e aquilo virou uma terceira coisa ou uma quinta coisa e te dá aquele... aquela coisa por dentro, sabe? Aquela borboleta no estômago, né? Que o inglês fala. Essas coisas vão emprestando para a gente e vai abrindo espaço e vai, enfim, deixando a gente curioso para conseguir depois entregar um trabalho criativo para os nossos clientes, para as marcas que a gente constrói. Sem dúvida, a criatividade é útil em qualquer área da nossa vida. Ela pode e deve ser praticada por todo mundo. O Reclame espera que você não tenha medo de arriscar e consiga praticar seu olhar criativo cada dia a mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tá na hora de quê? De acabar o reclame de hoje. Será que o pessoal lá tá fazendo? Mas não vamos ficar assim não. Olha, primeiro que a gente tem nossas redes sociais pra manter a gente conectados e com conteúdo diário e inédito. Então é só fazer o quê? Seguir a gente lá, né Nenão? Pois é, e também toda quinta-feira, no mesmo horário e no mesmo bate-local, estamos por aqui na área. Então vamos mandar um beijão? Vamos! E aí E aí E aí